12 horas e 15 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, vamos lá com mais informação de polícia, foi preso mais um suspeito da morte de um vigilante da zona sul, em abril a gente trouxe essa notícia pra cá pra você, dizendo que o vigilante havia sido morto, dois eram suspeitos, um já foi preso e segundo a polícia, o segundo que foi preso agora tem envolvimento com o tráfico de drogas, não sei porquê, mas eu já sabia, coloca aqui na tela. Jefferson Renan Santos de Souza, conhecido como Playboy, foi preso no Educando, zona sul. Segundo a polícia, ele participou da morte do vigilante Antônio Crisóstomo da Silva, nas proximidades da feira da Panaí, em abril. Semana passada, a polícia prendeu Emerson, conhecido como X Salada. Ele e Jefferson executaram o vigilante com quatro tiros. Uma terceira pessoa ainda é procurada, Bruno Rafael Carvalho da Costa, o tio Chico, que ajudou a dupla na fuga. Ainda de acordo com a polícia, a ordem para matar o vigilante partiu de dentro da prisão e foi dada por um traficante, que acreditava que a vítima o teria denunciado. O vigilante teria delatado a boca do Tom, o Tom conhecido, cujo nome completo é Tom Santos Paz. Por conta dessa delação, o Tom foi preso e teria dado a ordem para que os dois, o X Salada, que foi apresentado semana passada, o Emerson, e o Jefferson tirassem a vida do vigilante, do seu Antônio, com o apoio desse outro elemento que ainda está foragido. Jefferson também é investigado por participação em uma facção criminosa de tráfico de drogas na Zona Sul. Investigações preliminares apontam também para a participação dele em homicídios no residencial Viver Melhor, na Zona Norte. As mortes podem ter relação com disputa por pontos de venda de entorpecentes. A gente tem uma suspeita forte em relação a ele também. Estamos vendo se a gente encontra algum nexo entre as mortes do Viver Melhor, inclusive com um suspeito de ser os autores dessas mortes no final de semana, que também é ligado a eles e consta das mesmas denúncias e dos mesmos boletins de ocorrência. Quer dizer, a gente precisa aprofundar as investigações e assim faremos. Apesar das evidências que põe Jefferson na cena do crime, ele nega envolvimento na morte do vigilante, mas será indiciado por homicídio qualificado. A pena para o crime pode chegar a 30 anos de reclusão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio de negue até morrer não adianta mais hoje não. Aliás, nunca adiantou muito. Inclusive a confissão, que no direito lá, quando o pessoal estuda lá, diz assim que a prostituta das provas é a confissão. Porque por qualquer... Aliás, eu vou até tirar a prostituta dessa história, né? Porque tem muita mulher que vive disso e que é muito correta e que escolhe esse caminho da vida aí. Mas a confissão é de se duvidar. A confissão nunca foi uma prova em que o juiz acreditasse com unhas e dentes ou piamente. Nunca foi. Porque toda prova, todo inquérito policial, ele precisa ser reunido por várias provas. Ele precisa que todo crime, ao ser descoberto, se chegar à autoria, ele tem que ser envolvido com vários outros quesitos e requisitos. Então não adianta vir querer confessar ou dizer, vou negar até a morte. Existem outros indícios. Vários. Tem uma filmagem que atribui a esses dois aqui, a três, né? Porque esse aqui ainda está sendo procurado. Segura essa imagem aí, por favor, viu, Gisiel? Ele ainda está sendo procurado. Que levam a autoria a esses três. E aí a gente aqui questiona, como é que é, Amaral? Tio Chico. O Tio Chico, que ainda está sendo procurado, que é conhecido como Bruno também, né? Que o nome dele é Bruno. Então a gente traz aí. Pode encher a tela, Gisiel. Enche a tela. Porque nesse momento, quando existe ainda um criminoso nas ruas, um suspeito nas ruas, é importante que as pessoas em casa, que têm conhecimento, que sabem o paradeiro dele, denunciem para a polícia. O número é 181. Você não vai se identificar, não tem que se identificar, deixa que a polícia cuida do resto. Mas denunciem e entregue. Porque quem mata as pessoas, quem trafica, quem comete crimes como roubo, tem que ir preso, tem que ser tirado da sociedade. Porque todos esses crimes aí atrasem, tiram a paz, tiram a tranquilidade, deturpa as pessoas, desvirtuam os jovens, tiram os jovens do convívio social da sua família, do convívio da sua família e enganam as pessoas. É assim que tem que ser. Então quem comete crime tem que ir preso. Esse aqui ainda está solto. Então tem que se denunciar pelo 181 para se chegar à localização e identificar essa pessoa e se localizar essa pessoa para que ele seja preso junto com os cupichas dele. Amaral. Muito bem. Mudando de assunto agora para falar do trabalho de um grupo de pessoas que ajuda moradores de rua. É um projeto que começou na África do Sul e que aqui na capital, o Street Store, como é chamado, deve beneficiar pelo menos 700 moradores de rua. Pessoas que estão em situação vulnerável, em situação de risco social. Reportagem na tela. Solta aí. O Wilton, que já fazia um trabalho com os ribeirinhos, é fundador do projeto em Manaus. Nós fomos fazer um passeio e nós vimos essas pessoas sofrerem bastante. Os ribeirinhos, no caso. E começamos a fazer doações logo a partir do próximo passeio. Nós criamos um grupo que é chamado assim, Loucos por Passeio. Mas esse passeio é só uma desculpa para a gente fazer essas doações. A ação é divulgada na internet. Pessoas de várias organizações participam. A ideia é ajudar os moradores de rua. Manaus tem hoje cerca de 1.200 moradores de rua. A meta é que pelo menos 700 deles sejam ajudados. O grupo pretende arrecadar 10 mil peças de roupas e alimentos para essa causa humanitária. O grupo tem hoje 5 mil pessoas aqui na capital dispostas a fazer o bem. É um ato de amor pelo próximo. Então a gente cumpre um mandamento de Deus que diz, amai o vosso próximo com si mesmo. E a fazer o bem em alguém, nós estamos fazendo, na verdade, por nós mesmos. Este artista plástico cedeu a casa dele para guardar as roupas até o dia de entrega. Tem que ajudar essas pessoas que estão precisando da nossa ajuda e de todos nós. O evento vai ser dia 5 de julho na Praça da Polícia. Quem quiser ajudar é só entrar na internet, na página do Facebook do grupo e fazer parte dessa ação. Solidariedade nunca é demais, Marcelo Asmar. Amaral, nunca é demais. E olha só, gente, a gente não precisa mobilizar uma ONG, fazer uma ONG, fazer isso, fazer aquilo não, para poder fazer o bem. Se junta quem já está organizado, se junta quem já está mobilizado e faz a sua parte. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte aí para poder dar um resultado legal e ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. São 12 horas e 21 minutos. Vamos lá falar agora de filme. O filme amazonense está fazendo um sucesso que eu vou te contar. Isso também a gente já esperava, né? Porque tudo que sai daqui do Amazonas faz sucesso. Lá na região sul e sudeste do Brasil, o curta mostra a riqueza da Amazônia e uma paixão nacional. Coloca na tela para mim. O filme conta a história de Tafarinha e seu parceiro, Neymarzinho. Vai que é tua, Tafarinha! O cenário do vai que é tua, Tafarinha é o lago do Puraco Ecoara, zona leste de Manaus. Ele conta a história de dois curumins que desbravam o rio em uma canoa, encontrando durante o percurso materiais necessários para praticar a paixão nacional, o futebol. Nós tivemos uma pesquisa de dois meses, né? Vendo a locação e começamos a interagir com a comunidade, falar para a comunidade que ia fazer uma curta-metragem. E de repente a gente teve um achado lá com os dois garotos que tinham o perfil dos personagens que a gente queria e começamos a analisar o ambiente lá, né? A história surgiu através de relatos vividos pelo diretor. E deu certo. O filme já está concorrendo em quatro festivais do sul e sudeste do Brasil. A ideia do curta vai que é tua, Tafarinha é uma ideia que surgiu há um tempinho atrás, né? Eu sempre escrevo meus roteiros a partir de histórias que eu ouço na rua, com os amigos, com parentes, histórias de avós. A Amazônia serviu como o palco do filme, que segundo o diretor de fotografia, agradou o público de fora. Para todo festival que o filme vai, os jurados falam que é belíssima, as imagens são belíssimas. Assim, eu não me considero de autofotografia, eu estou aprendendo. Eu falo que eu sou aluno nessa escola, eu estou aprendendo. Então, cada trabalho que nós fazemos, cada festival que entra, é um estímulo a mais para quem está começando, para quem está estudante. É meio fácil fazer imagem com um riozão desse no fundo, né, Maral? Às vezes é. Com um verdão desse aí, tem que ter um olho bom, né? Tem que ter um olho clínico. Às vezes é. Doze horas e vinte e quatro minutos, você de casa, obrigado pela sua audiência em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Você que ligou e participou com a gente, muito obrigado também pelo seu contato. Lembre-se que o nosso WhatsApp fica vinte e quatro horas à sua disposição. É só mandar a sua mensagem, o seu flagrante, para o 981-16-3529. Amanhã tem mais. Ô, se tem. Amanhã a gente vai estar aqui esperando pela sua ligação, viu? Uma boa tarde para você. Até amanhã.